Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é o professor Luiz, estou com saudade de vocês e hoje nós vamos trabalhar um assunto que eu gosto muito, que é a terra no espaço, certo? Vocês devem se perguntar muitas coisas a respeito da terra, do espaço sideral, das estrelas, eu me pergunto se a vida lá fora, se a gente está sozinho aqui ou não, se existem mais planetas como o nosso, se existe água, se existe vida, e essa vida como que ela é, se é uma vida como nós, ou se é uma vida só de bactérias e vírus, eu tenho muitas curiosidades, o que é o buraco negro, quantos sóis tem, quantas estrelas tem, qual é o tamanho das estrelas, então são muitas dúvidas que a ciência ainda não consegue explicar, mas algumas coisas a gente já tem conhecimento, e é por isso que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje algumas coisinhas sobre isso, beleza? Beleza? Então é a aula 6, a terra no espaço. Bom, primeiro de tudo, eu quero mostrar para vocês aqui um vídeo, que ele trata sobre a escala do universo, ou seja, o quão grande é o universo e quão pequeno é a terra nessa escala. É um filmezinho rápido, ele deve ter uns 5 minutinhos e eu vou passar para vocês. E aí 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 Então essa é a nossa Lua, né, observem só o tamanho de Mercúrio em relação a Lua, que já é bem maior, né, o tamanho de Marte em relação a Lua e Mercúrio, o tamanho de Vênus E o tamanho da Terra, né, o tamanho da Terra, né, exatamente a mesma diferença. E aí Vamos ver E aí 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 Nós temos o nosso Sol E os planetas em relação a ele E aí 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 essa estrela chamada Pólos, o tamanho dela em relação ao nosso Sol. Arturus, Aldebaran, Heiner, Estrela Pistola, e a nossa estrelinha, nosso Sol já ficou aqui e lá atrás, Ontares, Cão Maior, e agora ele vai fazer uma comparação com o tamanho de um avião, olha o tamanho da terra em relação ao Cão Maior, a gente quase não consegue enxergar a terra, então essa estrela tem um diâmetro de 2.800 milhões de quilômetros, como imaginaram um tamanho desse? Imagine um passageiro de um avião voando ao longo da superfície dessa estrela a 900 km por hora, e isso levaria aproximadamente 1.100 anos para dar uma volta nessa estrela. E olha o tamanho do universo, isso é um pouquinho do que a gente já conhece. Então seria isso gente, vocês viram o tamanho da terra em relação a outros objetos conhecidos, sem contar os bilhões de outros que nós não conhecemos ainda, que estão muito distantes, certo? Então isso daqui é só para a gente começar a nossa aula, para a gente entender que na verdade nós no planeta Terra somos uma pequena poeira no universo, tá bom? Bom, a Terra, primeira coisa que a gente precisa saber, é um planeta chamado telúrico, ou seja, é um planeta sólido, rochoso. No sistema solar, além da Terra, Mercúrio, Vênus, Marte, também entram nessa categoria. Os outros são chamados de planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, ou então são jupiterianos. Então a Terra, ela realiza alguns movimentos, tá? No total são mais ou menos aí 21 movimentos. Porém, existem dois que influenciam mais na vida do ser humano, que são os movimentos de rotação e translação. Eu vou passar um videozinho para vocês agora também explicando sobre esses movimentos. e aí depois eu vou passar as principais características de cada um, beleza? Smile and Learn Esta foi a minha viagem pelo sistema solar. Foi incrível! Uou! Olá, Terraquia. Eu preciso de você para uma nova aventura. Espero que você esteja preparada. É uma missão muito importante. Um asteroide gigante está indo em direção ao seu planeta e temos que salvá-lo. Vamos ter que estudar os movimentos de rotação e translação do planeta Terra, para comprovar se ele vai bater na Terra ou não. Você me ajuda? Sim, claro que sim. A missão começa... Agora? Agora? Quanto tempo eu estava com saudade. Preciso que você me conte tudo o que você souber sobre o movimento de rotação e o de translação do planeta Terra. Hoje é o seu dia de sorte. Esta semana, estudamos isso na escola e eu tirei um 10. O planeta Terra, assim como os outros planetas, realiza dois movimentos. O de rotação e o de translação. Você está vendo esse movimento que a Terra faz? Girando em torno de si mesma? Se chama rotação. A Terra gira sobre um eixo imaginário que a atravessa, passando pelos polos. Se você prestar atenção, este eixo é um pouco inclinado, quase 24 graus. A Terra demora 24 horas para dar a volta em torno de si mesma, que é o mesmo que um dia. A rotação é a responsável pelo dia e pela noite. Na parte iluminada, é de dia. E do lado oposto, na parte escura, é de noite. Entendeu? Sim, o movimento da Terra em torno de si mesma se chama rotação. Muito bem, agora vou te explicar o movimento de translação. O movimento da Terra ao redor do Sol se chama translação. A Terra demora um ano para dar uma volta completa ao redor do Sol. Antigamente, pensava-se que a forma da órbita que a Terra desenhava ao redor do Sol era redonda. Mas não! Ela tem forma de elipse. Graças ao movimento de translação e a inclinação do eixo de rotação da Terra, temos as estações do ano. Primavera, verão, outono, inverno. Quanto mais inclinado estiver um hemisfério em direção ao Sol, os raios solares chegam de forma mais direta até a superfície da Terra. Faz mais calor e, por isso, é verão. Ao contrário, o outro hemisfério está menos inclinado. Recebe os raios de Sol de maneira menos direta. E é inverno. Aqui, podemos ver que no hemisfério norte é verão e no hemisfério sul é inverno. Em seis meses, acontecerá o contrário. O hemisfério sul receberá os raios de Sol de maneira mais direta. E lá será verão. E no hemisfério norte, será inverno. Como a translação da Terra não é de 365 dias exatos, mas de 365 dias e seis horas, temos anos bissextos, que tem um dia a mais, 366 dias. Por isso, a cada quatro anos, temos um dia a mais no mês de fevereiro, o dia 29. Uau! Impressionante. Então, de acordo com estes cálculos, o planeta Terra está perdido. O asteroide vai bater na Terra em um minuto. Não! Mas você está considerando que estamos em um ano bissexto? Opa! É verdade. A Terra se livrou do impacto do asteroide. Vai passar bem pertinho. Mas não vai tocá-la. Eba! E tudo graças ao ano bissexto. É isso aí. Então, vamos ver o movimento de rotação? Então, o movimento de rotação é aquele movimento em que a Terra realiza no seu próprio eixo. Ele ocorre de oeste para leste. Então, no sentido anti-horário. A duração dele é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos e 9 décimos. Isso faz com que, por conta disso, dessa diferença de 4 minutos, a gente arredonda o nosso dia. Então, o nosso dia civil dura 24 horas. E os hemisférios são iluminados de formas diferentes ao longo do ano. Fato que também está ligado ao movimento de translação, que a gente vai ver para frente. E algumas consequências. Então, a sucessão dos dias e das noites, por conta do movimento de rotação. Então, se você pega aqui... Vou tentar simular para vocês aqui. Deixa eu só ligar aqui a minha luminária. Vou tentar simular para vocês aqui. Bom, então aqui, vamos imaginar que será que seja o Sol. E nós tenhamos aqui o planeta Terra girando. Certo? Então, nesse momento aqui, vai ser dia desse lado. Na hora que a Terra girar, o que vai acontecer? Onde era dia, agora vai ser noite. E onde era noite, vai ser dia. Beleza? Beleza? Tudo bem? Muito bem. Bom, esse movimento... Esse movimento de rotação, ele também faz a gente imaginar que o Sol está se movimentando no céu da Terra. Então, ele nasce no leste e vai se pôr no oeste. Esse movimento chama-se movimento aparente do Sol. Na verdade, o que está se movimentando é a Terra. Ela está fazendo esse movimento. E aí, o que acontece? Parece que o Sol está se deslocando, mas na verdade é a Terra. Então, esse movimento aparente do Sol também é uma consequência do movimento de rotação. Tá bom? As estrelas também giram da mesma maneira. Tá? Elas nascem e elas também se põem no nosso céu. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Movimento de translação é aquele que a Terra realiza ao redor do Sol. Então, existe uma inclinação da Terra em relação ao Sol. Isso faz com que no hemisfério, os hemisférios tenham incidência de raios solares diferentes. Isso faz com que nós tenhamos diferença de estações do ano no hemisfério norte e no hemisfério sul. Tá bom? Então, é um movimento que o planeta Terra realiza ao redor do Sol. Esse movimento é chamado de órbita. E essa órbita é uma elipse. Ela não é um círculo perfeito. É um ovo ao redor do Sol. Esse movimento dura 365 dias, 5 horas e 48 minutos. O tempo que a Terra leva para realizar a translação é chamado de ano sideral. Tá bom? E aí, a gente convencionou para 365 dias, que é o que a gente chama de ano civil. E aí, a cada quatro anos, o ano civil tem 365 dias, que é justamente para adequar a essa diferença de horas e minutos. Esse é o ano bissexto. Quais são as consequências? Então, as estações do ano são consequências. As diferentes iluminações dos hemisférios na Terra. Então, o hemisfério norte e o hemisfério sul. São as principais consequências do movimento de translação. Observe aqui de novo o movimento de translação. Mais uma imagem para vocês. E aí, um resuminho para vocês da diferença de um e de outro. Então, o movimento de rotação. A Terra girou ao redor do seu próprio eixo. Duração de 24 horas. A sucessão dos dias e das noites. O eixo é inclinado. Iluminação e aquecimento desiguais nos hemisférios norte e sul. Translação. A Terra gira ao redor do Sol. Duração de 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Aí, a cada 4 anos, temos o ano bissexto. Faz com que a gente tenha 366 dias. E a órbita é uma elipse. Tá bom? Aqui tem mais uma curiosidade para vocês. Três movimentos que a Terra realiza também. Mas num espaço de tempo maior. Que não influencia tanto na vida do ser humano. Mas eu coloquei aqui para vocês. Caso vocês tenham interesse, busquem lá no Google. Ou no YouTube. As informações sobre o movimento de precessão, mutação e deslocamento do periéreo. Tá bom? E a Lua? A Lua é o satélite natural da Terra. Ela tem pouco mais de um quarto do tamanho da Terra. A Lua é um dos maiores satélites do Sistema Solar. Ela também realiza alguns movimentos, né? Mas são dois principais, de rotação e revolução. Rotação é o mesmo movimento no seu próprio eixo. E a revolução é ao redor do planeta Terra. O satélite leva aproximadamente 28 dias para realizar tanto o movimento e rotação, que é em torno de si mesmo, como para realizar a revolução. Ou seja, dar uma volta completa na Terra. Esses 28 dias, se a gente dividir eles em quatro, que são as fases da Lua, nós teremos quatro fases da Lua principais. Então vamos ver aqui. As fases da Lua ocorrem, arredondando para vocês, de sete em sete dias. Observem aqui que a Lua nova, a posição dela é a seguinte. Nós temos o Sol, a Lua e a Terra. A gente vê a parte escura da Lua, ou seja, nós não vemos a Lua. Por quê? Porque a Lua, assim como a Terra, ela é iluminada pelo Sol. Então se o Sol... Vou trazer aqui minha luminária de novo. Vamos imaginar que essa aqui seja a Lua e essa aqui seja a Terra. Tá bom? Nós estamos assim, né? O Sol está iluminando este lado da Lua, correto? Esse outro lado aqui está escuro, tá? E nós estamos aqui. Nós estamos observando a Lua? A gente está conseguindo ver a Lua? Não. Por quê? Porque o lado escuro está voltado para a gente, para nós aqui no planeta Terra. E o outro lado está sendo iluminado, é o outro lado que está sendo iluminado pelo Sol. Beleza? Aí o que acontece? A Lua realiza o seu movimento. Então ela vai girando ao redor da Terra. Tá bom? Um movimento chamado de revolução. Aí chega nesse momento aqui, o que acontece? O lado escuro da Terra está vendo só esse lado que está sendo iluminado da Lua. Isso daqui é a Lua crescente. E aí o que acontece? A Lua continua o seu trajeto. E aí ela chega na oposição à Terra. E aí o que a gente vê? O lado iluminado da Lua, que é a Lua cheia. Tá bom? Nesse lado aqui que é a noite na Terra, a gente está vendo o lado iluminado. Por isso que a gente vê a Lua cheia, bem iluminada. Aí a Lua continua o seu movimento, certo? Para virar a Lua nova de novo. E aí o que a gente observa? A gente observa o outro lado da Lua iluminado. Tá bom? E esse lado é o que a gente chama de Lua minguante. Ela está minguando. Ela está ficando pequena novamente. Ou ela está sumindo da nossa vista. Beleza? E assim encerram-se as quatro fases da Lua. Beleza? Tudo bem? Vou desligar aqui meu luminário, que já me deixou cego. E a gente vai tocar para frente agora. Bom, além do fato de a gente ter as fases da Lua, qual é uma outra consequência da Lua em relação à Terra? São as marés. Então, esse movimento de revolução da Lua influencia no movimento das marés na Terra, que consiste no avanço e no recuo da água do mar. Então, quem já foi à praia, viu que em determinado momento a água está mais distante, e em outro momento ela está mais próxima do calçadão, da rua, seja lá do que for, de onde você esteja. Isso ocorre por causa da atração gravitacional da Terra e da Lua. O que acontece? Quando ela avança, Então, a maior altura atingida pela água, ou seja, a maré alta, é quando a água avança mais sobre o continente. Então, por exemplo, seria nessa imagem aqui, onde a gente observa a água próximo aos muros do castelo. Certo? Quando a água recua, nós temos a maré baixa, que é essa outra imagem aqui. Beleza? Bom, mas tem uma outra coisa que influencia na vida do ser humano no planeta da Terra, que são os que a gente chama de eclipses. Vamos ver aqui? Hoje sabemos que esses fenômenos acontecem devido aos movimentos relativos entre a Lua, a Terra e o Sol. A Lua gira em torno da Terra, num movimento chamado de revolução, enquanto que a Terra, juntamente com a Lua, permanece girando em torno do Sol, num movimento chamado de translação. Esses movimentos são responsáveis pelo que conhecemos como fases da Lua. No entanto, se observarmos, a órbita que a Lua descreve em torno da Terra, ela não é totalmente paralela à órbita que a Terra descreve em torno do Sol. Isso faz com que, nem sempre, as condições ideais de alinhamento entre a Lua, Terra e Sol ocasionem os eclipses solares e lunares. O eclipse solar ocorre quando a Lua está em sua fase nova, ou seja, ela está entre a Terra e o Sol. Se a sua órbita estiver alinhada com a órbita terrestre, ela esconde o Sol da nossa visão, provocando eclipse solar, que pode ser total ou parcial, dependendo do alinhamento. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL O eclipse lunar ocorre quando a Lua está em sua fase cheia, ou seja, atrás da Terra. Nesse caso, o alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua faz com que o nosso planeta projete uma sombra no nosso satélite, que para momentaneamente de refletir a luz solar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vale lembrar ainda que os eclipses solares e lunares não podem ser vistos por todas as pessoas do planeta, devido aos movimentos de rotação da Terra que geram o dia e a noite. Assim, o eclipse solar só pode ser observado no lado do planeta em que está o dia, e o eclipse lunar só pode ser observado pelas pessoas que estão no planeta do lado que está à noite. Então, vocês imaginem os povos aí no passado, quando não tinham conhecimento sobre isso, o medo e o susto que eles tinham quando durante o dia a Lua entrava entre o Sol e a Terra no eclipse solar, e aí provocava sombra durante sete minutos. Então, é um fenômeno muito interessante. Beleza? Agora vocês vão fazer as atividades que estão no formulário do Google, é só vocês clicarem aí embaixo nas atividades, tá certo? Eu quero desejar para vocês um grande abraço, boa atividade, né? E coraçãozinho para vocês todos, beleza? Falou, beijo, até mais, tchau, tchau!